Não, não dá muito bem, mas não vou passar. Baixinha! Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Saindo aqui do hotel. Hoje o vídeo vai ser diferente. Aquela é a Baixinha. Ela sumiu, ela sumiu. Ela não quer aparecer. Aqui está a bicicleta. Estou saindo daqui do hotel. Esse é o Hotel Vila Rica aqui em Gurupi Tocantins. O quarto que eu estou hospedado aqui lá dos fundos, número 9. Eu gosto de estar aqui. Porque aqui é mais aberto. E aqui está a bicicleta. Vamos fazer um rolezão. Deu uma limpada nela, uma lubrificada. Coloquei um retrovisor aqui. Olha o retrovisor aí. Retrovisor muito bom. Está até um pouco sujo, mas eu vou já limpar ele. Galera, o vídeo de hoje é o seguinte. Hoje é domingo, né? Vou pegar essa bicicleta. Eu vou ali na BR. Fazer pelo menos uns 10 quilômetros. Até lá na saída. Bem mais para lá da saída daqui da cidade de Gurupi. É na estrada mesmo. E vocês vão acompanhando aí, beleza? Então vamos nessa. Vou sair daqui do hotel agora. Vamos lá sair daqui do hotel. Empurrando a bike, ó. Vamos lá para a recepção. Saída aqui. Vamos dobrar aqui para a esquerda. Ó, essa é a recepção do hotel, ó. Aqui é a porta. Ó, saída aqui do hotel, ó. Hotel Vila Rica. Aí a galera batendo papo. Então vamos nessa. Diretão aqui vai sair lá na BR. Bom, vamos descer aqui na manha, ó. A gente vai pegar aqui pelo Parque Mutuca. Vamos dobrar aqui à direita. Pegar pelo Parque Mutuca aqui, ó. O clima está um pouco nublado, mas não vai chover não. Já choveu muito essa noite. Ó, galera. Uma vez que eu... Quando eu estava aqui, eu falei para vocês nesse... Desse Parque Mutuca. Eu gravei um vídeo mostrando aqui que a galera caminha, faz... Corrida. Faz seus exercícios aqui, ó. Esse é o Parque Mutuca. Tem até vídeo meu aqui no canal falando desse parque. Pedalando aqui no Parque Mutuca. A pegada de a BR. Mostrar um pouco. Vamos andar mais ou menos uns 10 quilômetros. Sentiu o gosto de pedalar na BR. E o clima está bem gostoso. O clima está show de bola para pedalar, ó. Não tem sol, não tem chuva, bem friozinho. Vamos seguindo. Chegando lá na estrada eu mostro para vocês. Ó, Mercado Beira Rio, Atacadão. E vamos seguindo. Diretão aqui a gente vai sair lá na BR. Restaurante Corujão. Muito boa a comida aqui. Tem um amigo meu, daí do hotel. Chamado Baianão. Qualquer dia eu vou trazer ele aí para comer aí nesse restaurante aí. Dá um prejuízozinho aí para o cara. Para o dono da churrascaria. Vou falar um pouco das características do Baianão. Como ele é? Meio moreno. Careca. Mais ou menos aí seus 140, 150 quilos. Mano, se eu trazer ele aí nesse restaurante aí vai destruir com essa comida. O dono vai falar, não, não traz mais esse elemento aqui não. Deixa ele bem longe. Aí eu vou trazer o Baianão para dar um prejuízozinho aí nessa churrascaria. Vou pegar aqui, ó. Vamos atravessar aqui para pegar a BR já lá, ó. Ó. Atravessando aqui. Estamos cortando a cidade para entrar na BR. Pegar essa subida aqui, ó. Mas está maneiro. Coloquei na marcha leve aqui, ó. A marcha está leve. E lá em cima ali, ó. Naquela placa já é a BR já. Aí é a placa do atacadão. É um atacadão ali. Aqui tem muitas mansões. Show de bola, ó. As mansões aqui, ó. Agora a subida pesou, hein. Aqui é a ronda. Ronda da cidade. É bem grande. Olha lá o atacadão. Gigante. Chegamos na BR. Olha o caminhãozão lá. Os caminhãozão passando. Olha lá o atacadão, ó. Já estamos na BR já, ó. Olha os caminhãozão. Para cá vai para Goiânia, Brasília, Minas, São Paulo. E para cá vai para o Pará. Olha aí. Estamos na BR. Vamos fazer um rolê na BR. Cada caminhãozão aí, ó. As carretas. Ó. E já estamos na BR. Pedalando na estrada, ó, galera. Olha aqui o retrovisor. Não vem carro, ó. Sempre de olho aqui no retrovisor. Já estamos na BR já, galera. Olha aí, ó. BR zona. A meta é chegar lá na churrascaria Fometa. É terminal. Ó, os ônibus param lá para a galera almoçar e jantar. Uns 5 quilômetros mais ou menos. É 5 para ir e 5 para voltar. Vamos pedalar a 10 km. Na BR, ó. Lá vem um caminhãozão lá atrás, ó. Tamanho do bichão. Uma dica aí, ó. Se quiser viajar de bike ou pedalar umas quilômetros distantes, sempre pelo agostamento, ó. Na beirada aqui, ó. Porque na estrada não é brinquedo, não. Na estrada é só caminhão pesado, carro pesado. Sempre na beirada, vai de boa, tranquilo. Não adianta a pressa. Se não der para passar no acostamento, olha. Vê se não vem caminhão. Espera a passada e depois você vai. Sempre com cuidado. Eu nunca viajei de bicicleta, galera. Nunca, nunca. Mas tenho vontade um dia de fazer um pedal longo com essa minha bike aí, ó. Eu nunca viajei de bicicleta. Sempre foi de carro, ônibus, barco, lancha, avião. Mas de bike, não. De bike vai ser a primeira vez. Experiência. Não é agora. Agora só é um passeio, né. Mas quem sabe na próxima faça um rolê aí de longas distâncias. Vamos nessa, vamos nessa. Agora só estrada. Só alegria. Não adianta a pressa. Não adianta a pressa na estrada. Sempre vai com cuidado pela beirada, como sempre, né. E vamos que vamos. Olha só a estrada longa. Olha aí, ó. Vai embora, olha lá. Dá pra visualizar no vídeo? Olha aí, ó. Lá no final. É o estradão. Parece que praticamente é infinito, né. Vai passando por várias cidades, não para. E vai seguindo a estrada. Essa é a BR-153. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Sempre pelo acostamento. Estrada. Estrada. Vamos embora, vamos embora. From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight 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 Feel like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen I need you to hear And don't show anything I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Yeah We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight assim ó, pra seguir estrada, você não vai logo assim pra seguir estrada, você olha primeiro aqui ó, você olha no retrovisor, vê se vem caminhão, se caso não vir nenhum caminhão, aí você vai, ó, vai vir um caminhão ó, tá vendo o caminhão, ainda não dá pra ir ó, o carro também ó, agora vamos, agora dá pra ir. Vai voltar pra acostamento, ó, voltamos pra acostamento. Estamos chegando lá na churrascaria Cometa, já pedalamos já uns 4 quilômetros, falta mais um quilômetro, aí é 5 quilômetros de ida, 5 quilômetros de volta, 10 quilômetros total. Chegamos aqui na placa de informação, Aliança do Tocantins, 51 quilômetros, Fátima, 103 quilômetros, Palmas, 239 quilômetros, tá longe Palmas, hein, eu quando vou lá, vou só pra comprar algumas coisas e depois volto, material de trabalho não falta lá em Palmas. E vamos nessa, tamo perto. Limpo, limpo, olha a estrada lá, não vem caminhão lá atrás, ó. Limpo, olha a estrada lá, não vem caminhão lá atrás, ó, sombra Bergão, tem que ir ao V Superman, 3 quilômetros, quebraja lá, não vem caminhão lá atrás, um homemomão, olha a estrada lá, flavours, Mario, послед horizontally constantemente, O que é isso? 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 O que é isso?